Você sabe que eu fui fazer uma série de comerciais para o White Martins? Não era para falar, né? Pode falar lá. Com o Cacá Diegues. Isso você tem que falar. O Cacá Diegues dirigia... E, ao mesmo tempo, ele dirigiu Costinha nas raspadinhas do rio. Então, um dia eu cheguei lá e esperei quase duas horas, porque ele era do teatro de revista. Então, ele tinha um outro time, uma outra coisa. Ele demorou para gravar. Então, a gente ficou lá olhando ele gravando. Estava bonitinho, tal, tal. Quando terminou, veio a produtora com um saco... Sabe esse saco de papel craft, sei lá como é que chama? Cheio de dinheiro. Ô, louco. Ele saiu a pé e foi embora para casa com aquilo de braço de braço porque ele não aceitava cheque, não aceitava depósito bancário. Costinha, você acha? E eu sou de uma história do Costinha que, uma determinada época, tipo, a mulher, as filhas que estão explorando ele, pegando dinheiro, não sei o quê. Vamos saber se é fofoca ou não. E aí, a Lilian Fernandes, que é a minha madrinha, que cantava o Tcha-Tcha-Tcha de Cabo Frio, que era casada com o Colé, chegou e falou, Costinha, vem, faz um espetáculo com a gente. Você ganha as tuas coisas, aí tu enfia as tuas personagens, enfia as tuas piadas. E aí, foi fazer e disse que a mulher ficava na bilheteria. Quando entrava o dinheiro, a mulher já ia pegando a parte dela. E ele era safado e a mulher... As esposas ficavam recolhendo o dinheiro dele. Maravilhoso. Que é como, né? Não quero apontar, mas... Mais ou menos o que acontece. O que eu soube que acontece. Nesse lá... Ele não gosta de fazer intriga.